Jornal da Manhã. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. WWW ponto webradiovagalume.com. O mundo é um lugar enorme. A gente não tem ideia do tamanho do mundo. Ele pode ser medido pela nossa geografia, pelas nossas réguas, mas isso é só um número pra gente. O significado desse tamanho é quase incompreensível pra nossa pequena, fragmentada, ilimitada mente. No entanto, esse mundo é cheio de lugares. Esse lugarzinho que é tão grande pra gente. E é só um lugarzinho, um pequeno lugar, um fragmento, um pálido ponto azul no meio do universo. Nesse mundo, há muitos lugares. E você é um desses lugares. Você é um lugar. Um lugar aqui no mundo. Um lugar que se movimenta. Um lugar em consciência. Onde esse lugar que é você vai deixar de existir. Mas por enquanto, por alguma razão, esse lugar está aqui. Representando aquilo que acontece, aquilo que se passa dentro desse lugar. É lá onde a vida de fato é. Fora desse lugar, a gente põe as nossas roupas, se veste, se arruma, se prepara, engorda, emagrece, envelhece, ou é mais jovem, enfim. E vamos vivendo a nossa vida e representando os nossos papéis. Mas dentro desse lugar, há um universo. Assim como dentro dos mundos. Quem olha o planeta Terra de fora, vê só um pálido ponto azul boiando no universo. Mas quem se aproxima e vê dentro desse pálido ponto azul, sobre ele, formiguinhas, lugares, que somos nós. São sobre esses lugares, ou é sobre esses lugares que a gente vai falar e que a gente sempre fala aqui no nosso encontro de sempre pelo rádio. Que lugar é você? O que que se passa nesse universo que é você? O que que esse lugar representa no mundo, no universo? De que maneira interfere na vida das pessoas e no cotidiano dos que de alguma maneira se relacionam com o lugar que é você? Você é lugar de inspiração? Você é lugar de amor? Você é lugar de angústia? Você é lugar de inveja? Você é lugar do quê? Você que tá construindo esse lugar. E esse lugar se expande ou retrai, dependendo de como você trabalha nele, a partir dos materiais que dentro são estabelecidos. Então a gente fala sobre esses lugares que somos aqui no nosso encontro pelo rádio, que tá começando agora. E eu espero a sua participação pelo facebook.com barra web rádio vagalume, pelo chat da rádio aqui no site, pelo e-mail contato arroba web rádio vagalume ponto com, mande sua mensagem ou pelo WhatsApp cinco um nove dois quatro meia um nove meia zero. Uma das vantagens do WhatsApp é que você pode, se quiser, mandar sua mensagem de áudio também, ou a sua imagem, a sua foto, depois a gente publica na página da rádio e aí nós vamos criando mais meios de interatividade pra que os lugares que somos possam se conectar. Daqui a pouco também tem texto do livro Menino que Anseia pelo Céu e as reflexões que a gente sabe sempre traz em todos os programas. Bem-vindo! Esse é o Mensagem. I can't wait, no shoes aqui no Mensagens que chegam pela manhã pela web rádio vagalume ponto com, quero mandar um beijo especial pra todo mundo que tá nesse momento se conectando ao chat da rádio aqui na página inicial da web rádio vagalume ponto com, tem muita gente entrando e eu te convido a conhecer as pessoas que estão online ali, conversar, dar sua opinião, durante o programa eu vou, eu vou pincelando aqui, eu vou acompanhando e trazendo uma ou outra opinião também, tá bom? O chat, o WhatsApp e o Facebook também à sua disposição aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã. Daqui a pouco depois a Daniela Sálvia e do Fernando Guimarães, eu vou compartilhar contigo um texto aqui do Menino que é Ceia Pelo Céu. Quando o amor é verdadeiro. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Web rádio vagalume ponto com. As mensagens não param de chegar. Às vezes eu falo aqui, ontem mesmo eu falei sobre isso, sobre um, sobre a diluição dos significados a partir da repetição de conceitos, de palavras que vão perdendo alma e virando só casca, estética, palavras. Tem muitas assim. Amor é uma delas. E outras assim, expressões que a gente usa, como por exemplo a que eu usei no início do do Mensagens, logo que eu abri o programa, eu falava sobre os mundos que nos habitam, tudo mora dentro, o mundo que somos. Eu acho bem provável que grande parte das pessoas que me ouvem agora concordam com isso. Mas o que que é isso, né? Concordar é uma coisa, mas parar pra pensar nas implicações de que somos lugares e que somos mundos e que há mundos e universos em nós. Somos universos que caminham sobre pernas faz com que a expressão, a palavra, a frase fique pequenininha, porque não cabe nisso. Tudo que é maior do que as expressões pode ser simbolizado numa palavra, num conceito, numa frase, num enfim, num texto, mas nem a palavra, nem o conceito, nem a frase, nem o texto são suficientes pra conter aquilo que extravasa pra todos os lados, pra aquilo que não cabe em caixa nenhuma, pra aquilo que é muito maior em significados, especialmente porque o que é selvagem e que é maior em significados tem potencialmente trilhões, trilhões, trilhões de significados. E já que é assim, os trilhões e trilhões e trilhões de significados não cabem na nossa, no nosso conceito místico, religioso, esotérico, presunçoso, seja lá o que for, porque é maior. Então, o que é maior se expressa muito melhor no silêncio. A gente fala, né? Eu, eu, depois que o WhatsApp veio fazer parte aqui do Mensagens, eu passei a falar mais, tem mais gente participando, eu dificilmente consigo terminar o programa na hora, atraso dez, às vezes quinze minutos, o que é muito bom e eu fico muito feliz. No entanto, eu falo porque esse é o mecanismo que nós temos aqui pra nos comunicar. Mas eu falo consciente de que a minha fala, de que a rádio, de que eu posso dizer, o que eu posso ler, o que eu posso pensar, são apontamentos. E nada disso contém o que é muito maior do que eu tento falar. O que eu faço aqui no máximo é abrir uma fresta, pra que você abra a janela, pra que você abra a porta, pra que você saia do quarto escuro e se expõe ao sol, se expõe à luz, ao vento, ao mar, à brisa, ao clima lá de fora, que é muito melhor do que o clima úmido e abafado aqui de dentro. Então você anda, então você vê, e aí você vai entender que toda aquela paisagem, todo cenário, toda exposição ao ambiente de fora era tão melhor do que viver fechado claustrofobicamente num quartinho escuro, somente ouvindo dizer, tudo mora dentro, lá fora existe um sol maravilhoso, você pode se expor à vida e você fala, é verdade, mas você está lá dentro, então não muda muita coisa. Por isso eu, apesar de usar esses clichês aqui às vezes, né, tudo mora dentro, eu te convido a sair dos clichês, a usar os clichês como um apontamento, como um start, como um pequeno passo que só você pode dar. E isso que é legal, não sou eu, não é ninguém, é você quem deve dar. O máximo que eu posso te dizer, olha, o dia que eu saí aqui pra fora, eu olhei a montanha, eu vi a paisagem, eu vi o sol e tudo era muito lindo, maravilhoso, aí você vai ouvir e vai falar, poxa, que bom, mas eu estou te relatando a minha experiência, a sua só vai acontecer quando você também sair, senão você vai ficar na teoria, na descrição, na imaginação da experiência do outro e não da sua. E o que que eu tô equiparando a sair do ambiente fechado e ir pra fora? Isso tem a ver com abrir a sua mente, isso tem a ver com o entendimento de que tudo que você pensa é parte de um ponto, é um ponto de vista de um ponto. O ponto se movimenta, a sua vista se torna mais abrangente, isso tem a ver com qualquer assunto, isso tem a ver com tudo, pra que você veja mais amplificadamente sobre política, sobre relacionamentos, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre vida, sobre morte, sobre espiritualidade, sobre amor, tudo amplifica porque nada disso se limita a um conceito, a um ponto, a uma ideia que por mais bem intencionado seja, alguém venha te dizer, o amor é isso, a espiritualidade é aquilo, está naquele livro ali ó, o livro de estudo, a religião diz tudo, a filosofia diz tudo, a minha entendimento, a minha teoria diz tudo, o estudo diz tudo, não diz nada, tudo é fresta, tudo é fresta, e é fresta porque nada, seja construção de palavras ou de teorias ou de ideias, é maior do que o mundo que lhe habita, aliás esse é o título do texto que eu quero compartilhar contigo aqui do livro menino que enseia pelo céu, o mundo que é em mim. Não queremos conhecer, queremos crer, crer é mais fácil, não há questionamentos, nem dúvidas, nem contradições, é porque é e pronto, saber ainda que seja tão pouco, ainda que seja uma fresta, nos revela, por isso é tão difícil, mas eu não posso saber sobre você, sobre o outro, sobre Deus, sobre o que quer que seja, se antes não souber em mim, caso contrário, tudo que pensar que sei, será projeção amedrontada, fuga, mecanismo de defesa, antes, preciso me enxergar e pelo menos tentar saber quem sou, o problema é que vivo em constante estar sendo, não me sinto pronto, as experiências estão me ajudando a ser, caminho, vou sendo modelado pelo que escolho sempre, por isso tudo que vejo é em parte, é parcial, estou aprendendo a ser enquanto vejo um pouco sobre as complexidades que me habitam, agora não dá mais para simplesmente ser como todo mundo é, acreditar como todo mundo acredita, dizer o que todos dizem o tempo todo, não dá, eu não quero mais um grupo, uma crença ou qualquer coisa que me respalde, eu preciso entender o que eu sou, olho para dentro e vejo o holocausto, sou um dos judeus massacrados pelo nazismo, sou o soldado alemão, aquele menino com fome ali da esquina, ele me enxerga e não sabe que eu estou nele e que ele está em mim, apenas olhando em perspectivas diferentes, eu sou o cara armado na esquina, eu sou a mulher que chora pelo marido violento, as dores, os encontros, a vida, eu sou a morte também, vejo tudo habitando dentro, Deus inclusive, em mim, tudo, tudo aqui dentro, Deus nas montanhas e Deus no holocausto, Deus no oceano e Deus nas favelas ocupadas pelo tráfico, Deus na criança amorosa e Deus em biladem, selvagem, fora do controle de minhas caixinhas que tentam explicações que querem crer, que fazem de tudo para limitar em previsibilidade o que jamais será previsível, não posso entender Deus olhando para a história, olhando de perto vou ver complexidades, contradições que me inquietarão para sempre, sob a luz da consciência, as crenças muitas vezes se dissolvem e isso dói, precisamos das caixas para nos proteger da luz que nos revela, que machuca os olhos, expõe a nossa ambivalência, mas quem permite vasculhar-se, aquietará, saberá que o mundo de fora reflete o de dentro, sempre que a humanidade e suas loucuras projetam o que somos, sou bom, sou mal, sou luz, sou trevas, sou amor e sou loucura, sou selvagem enquanto caminho, estou sendo e Deus é em bom dia Flávio, bom dia Vagalumes, hoje um dia muito especial para mim, que hoje eu faço aniversário, hoje eu completo 34 anos de idade e Flávio, poder ouvir suas reflexões, ouvir seus insights, tem me proporcionado a cada dia um despertar de consciência, de percepções e poder estar ouvindo, né, hoje no meu aniversário, que eu possa ouvi-lo por vários aniversários meus e que você possa, sabe, trazer para nós todos essas palavras que, assim, que despertam na gente, como eu disse, um despertar uma consciência, umas percepções que até então, é, a gente não percebia, não, não enxergava, é, você é a nossa fresta que nos faz enxergar e poder ter a coragem de olhar pela aquela fresta e falar o que que tem do outro lado, despertar a curiosidade de saber o que tem e de nos aventurar no desconhecido, é, no intuito de melhorar, no intuito da gente, é, poder chegar não no nível de, sabe, de sabedoria, é, plena, que eu acho que essa não é a sabedoria plena, pelo menos assim, a gente sempre, sempre tá aprendendo, mas a gente poder, poder fazer esse despertar todos os dias, eu acho que é importante e a cada despertar a gente vai, é, coletando esses pequenos fragmentos que, que vão, é, formar o todo, né? Muito obrigada por hoje e bom dia pra todos. Muito obrigado, Érica Espanha, parabéns Érica, um beijo pra você, felicidades no seu aniversário, eu sei que me deu o presente aqui no seu, no seu aniversário, muito obrigado, um grande beijo e e, olha, em relação ao que você falou sobre a sabedoria plena, né? Você sabe que, na minha opinião, sabedoria tem a ver com simplicidade, você tá fazendo aniversário hoje e eu não sei muito bem como é que funciona pra você, mas pra mim, aniversário é um marco, né? É um dia como todos os outros, mas é um dia que a gente para pra pensar no que que a gente tá fazendo das nossas vidas e pra onde nós estamos vindo, o que que nós estamos nos transformando, essa reflexão pra mim é sempre muito presente, em que que eu tô me transformando? Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, quando eu não gosto, eu mexo pra melhorar, quando eu gosto, eu alimento pra melhorar também, mas uma, uma percepção, algo que me chama atenção, não sei se você já reparou, mas na medida em que as pessoas vão envelhecendo e você tá longe ainda de envelhecer, 34 anos ainda, é jovem, mas vai chegar um momento quando você já estiver mais próxima da meia-idade, da velhice e tal, que provavelmente você vai voltar ao ponto inicial, é engraçado essa, esse movimento cíclico da vida, a gente chega aqui de maneira simples, doce e inocente e depois a gente vai se complexificando, a gente vai aceitando as formas e as modelagens da sociedade, da educação, da, 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 da utilidade pública, né, esse é um conceito perigoso, as crianças são formadas pra serem inúteis, como uma ferramenta, né, a essa sociedade, enfim, e aí você vai na avidez de ser aquilo que esperam de você, de conquistar aquilo que dizem que você tem que conquistar, depois começa a ter as primeiras decepções, os primeiros desconfortos diante desse ritmo que não se atrela àquilo que essencialmente você carrega dentro e aí vai chegar o momento da vida, tomara pra muitas pessoas chegam, outras não, né, mas chega o momento da nossa vida em que a gente percebe que tudo era bobeira, que a nossa, a nossa avidez em querer ter ou aparentar ou conquistar o mundo era uma bobagem, né, você vai chegando mais velho, mais próximo do fim do caminho e vai percebendo que nada disso é significativo, nada disso fica e o que muitas vezes acontece é que nesse movimento cíclico que eu me referi há pouco, a gente retoma aquela inocência, a gente retoma aquele olhar que já estava na gente e o fato de ter voltado na velhice indica que nunca foi embora, a gente só se desviava enquanto corria atrás de miragens, de bobeiras, enquanto se ocupava, se pré-ocupava com coisas que não fazem sentido, com coisas que podem estar, obviamente, na pauta dos nossos pensamentos, mas não prioritariamente, a grana, a reputação, a imagem que você constrói diante da sociedade, enfim, coisas assim, né, o trabalho, o dinheiro, tudo tem o seu lugar, mas a gente inverte um pouco isso e lá adiante vai se lembrar que não deveria, então que hoje, enquanto você ainda é jovem, né, que essa, isso possa ser um pensamento, possa ser uma, uma, uma escolha diária para que a gente não espere chegar na velhice, eu te confesso que eu tenho esse pensamento desde que eu era criança, a minha primeira referência, assim, nesse pensamento, eu me lembro quando a gente tinha seis anos e depois eu, na medida em que eu fui crescendo, óbvio que eu fui uma criança normal que aprontava, que jogava bola, que queria ser jogador de futebol até aos nove anos e tudo mais, que brigava na escola, tudo mais, eu fui uma criança como todas as outras, mas existia um componente em mim que me lembrava disso o tempo todo, então quando eu escolhi minha profissão, quando eu, eu me movimentava na vida, eu sempre, de um jeito ou outro, mantinha em mente isso, tudo é passageiro, tudo é fugaz, tudo é breve e por isso mesmo o que tem significado é o que transcende essa brevidade das escolhas tão rarefeitas, tão distorcidas, que muitas vezes são oferecidas pela publicidade, pelos sistemas de maneira geral e que acabam pautando a nossa fé, a nossa olhar político, a nossa profissão e tudo mais. Ontem eu estava falando com uma pessoa que é um profissional bem sucedida na sua, no em dúvidas, ou sentido anseio, na verdade não sendo em dúvidas, em produzir, em fazer mais, e eu estava falando para essa pessoa, a melhor maneira da gente produzir, da gente ser útil, não é entrar nesse fluxo que nos cobra, que nos diz você tem que ganhar muito, você tem que produzir mais, a produtividade é aquilo que a gente pode deixar de bom, fazer de bom para o outro e para nós mesmos, por mais que isso não renda grana, é muito pequeno, né, a gente pautar as nossas escolhas, a nossa criatividade, a nossa vida na grana. No meu caso, eu não faria rádio se eu estivesse pensando na grana, eu não ganho nada para estar aqui, pelo contrário, eu pago para estar aqui, eu sou o patrocinador da rádio, então eu não ganho, eu pago, mas e daí? Eu ganho muito mais, como por exemplo, essa mensagem Érica, que você me mandou agora, isso é remuneração, se a gente começa a inverter a lógica das coisas, a ordem, eu falo muito sobre a dádiva, a doação, natureza nos dá isso, a gente que pega a fruta que a árvore dá e vende, e torna isso um produto, mas originalmente não é, né, se isso se aplica ao nosso olhar, então o nosso caminho aos 34, aos 39, aos 40, aos 50, aos 70, aos 15, aos 11, ganha em significados, e aí todos os dias serão dias para comemorarmos, para crescermos e para evoluirmos, então um beijo para você, obrigado por, de alguma maneira, compartilhar essa data especial com todos nós aqui, tá bom Érica? Você está ouvindo mensagens que chegam pela manhã, músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência, mensagens que chegam pela manhã, fica à vontade entre nós Essa é a web rádio vagalume.com Eu agora há pouco estava dando uma olhada numa mensagem aqui no Facebook e foi publicada na fanpage do nosso querido Marley, eu comecei a ler, mas não deu tempo de terminar, então eu vou ler contigo aqui, diz assim, e por isso eu estou expondo, porque a mensagem está exposta ali no Facebook, então não há razão de anonimato, né? Meu nome é Marley Fortunato, sou do Rio, tenho 32 anos, eu gostaria de deixar um depoimento aqui, eu fui apresentado aos seus textos em 2014 por uma amiga chamada Vânia Neves, mas só tive contato com os vídeos agora esse ano, sempre fui religioso, sempre mantive uma postura de homem de fé, ético, moralista, mas nunca consegui me encontrar, nem me aceitar e vivia em conflito comigo e as pessoas, pregava o amor, a paciência, mas vivia magoando as pessoas em minha volta e me fechava para minha família e não valorizava os meus relacionamentos Eu era de uma instituição religiosa, onde aprendia a ser uma pessoa melhor, respeitar e amar o meu próximo, mas ainda me sentia preso aos rituais, às metas, a serem batidas e com culpa, essa foi a minha companheira mais fiel por muitos anos, a culpa Ao visualizar e ouvir os seus vídeos, um velho anseio e uma outra, uma nova perspectiva surgiram na minha mente e no meu coração, trilhar o caminho do bem, sem esperar nada em troca, sem me sentir culpado ou obrigado a recompensar a Deus por isso, ou viver dentro de dogmas sufocantes ou com medo do inferno e etc. Mesmo com pouco tempo, pude sentir a diferença na minha vida, pois me sinto com liberdade para escolher e viver a minha própria história, melhorando o meu relacionamento com a família colega de trabalho, minha namorada, com quem encontrar no ônibus, ou com as pessoas que eu encontro no ônibus, no trem, na rua, eu vou continuar buscando melhorar como ser humano pouco a pouco, sem pressão, sem metas, sem dogmas, sem obrigação de mudar as pessoas sem ter medo de Deus, sem cobranças externas e sem culpa eu quero te agradecer pela dedicação, realizar esse trabalho maravilhoso conscientização, busca interior, enfim é o que o nosso querido amigo, de maneira muito carinhosa escreve aqui e generosa, o Marley Fortunato Marley, muito obrigado você sabe que agora há pouco eu estava falando sobre a doação eu acho isso gigantesco, eu acho isso grandioso, eu acho isso lindo, eu acho isso fundamental o olhar de dádiva, o olhar de doação, isso nos limpa o medo, sabe? nos limpa a culpa, você falou sem a obrigação de mudar as pessoas, esse é um dogma da religião não importa qual seja, as religiões tem em si mesmas esse dogma de maneira mais radical e mais assumido ou mais sutil mais negado de qualquer maneira quando eu tenho a ideia de que eu sei a verdade eu vi a verdade, eu tenho acesso a verdade seria até um egoísmo se eu não, de alguma maneira, te puxasse para a minha verdade isso pode ser muito cruel com pessoas que não pensam como você, por exemplo e essa, como o Saramago diz eu gosto dessa expressão, essa colonização do outro assim como acontece nos países nos povos, nas culturas com as pessoas também é muito perigoso isso então, quando você se livra dessa história em primeiro lugar e sabe, olha aquela história que eu contei não sei se foi ontem ou anteontem que eu ouvi o Rubem Alves numa palestra dizendo que é linda que diz mais ou menos assim eu vou resumir aqui um galo todas as manhãs cantava para o sol nascer todo mundo via o galo com muita admiração e com medo que o galo algo acontecesse com ele e o sol não nascesse mais por conta da interrupção do canto do galo mas um dia o galo perdeu a hora e não acordou e o sol nasceu e todo mundo estranhou o sol nasce independentemente do galo e claro que aquilo foi motivo de muita gozação com o galo que agora entendeu que o sol não nascia porque ele cantava então o galo ficou deprimido durante algum tempo até que um dia resolveu voltar a cantar e alguém foi lhe perguntar mas galo, você está cantando? o sol já nasceu? e ele disse olha, antes eu era tolo eu cantava para o sol nascer mas agora que eu sei que o sol nasce independentemente de eu cantar ou não eu canto porque o sol nasceu isso faz toda a diferença quando você vive a sua vida na tentativa de fazer Deus nascer no coração, no olhar, na vida das pessoas então eu serei proselitista e trarei aqui você está sendo o galo o ideal é você cantar porque o sol nasceu porque a vida está aí porque todo mundo tem acesso independentemente de religião de crenças, de ideias ao sol ao sol e a gente faz isso sendo feliz sendo gratos vivendo a nossa vida em liberdade e com a consciência de que nossa vida pode ser uma doação ao universo às pessoas de que maneira? sendo amor de maneira genuína, espontânea sem pregações sem necessariamente teorias nada sendo amor as pessoas que têm as suas teorias as pessoas que têm as suas pregações que têm as suas religiões não há nenhum problema nisso mas o ideal é que as religiões as teorias ou as pregações sejam apenas reflexos fruto desse caminho individual único pessoal de amor na vida onde ninguém vê onde ninguém admira onde não há plateia e aí consequentemente você tem os desdobramentos desse caminho agora como são desdobramentos se tornarão menos importantes esse é um aprendizado meu aqui que eu faço questão de alimentar em mim todos os dias por exemplo eu não vivo para fazer esse programa eu não vivo para escrever os livros eu não vivo para esse meu trabalho público esse meu trabalho público é um reflexo do meu privado é um reflexo do que eu sou interiormente e que deve se projetar antes de se projetar no meu trabalho se projetar na minha vida privada na minha vida cotidiana na minha vida não pública e como consequência se projeta aqui agora esse aqui não é o mais importante isso quer dizer que um dia que eu não quiser ou não puder ou não tiver mais isso eu continuarei sendo que eu sou porque não é isso aqui a minha vida então o entendimento disso transforma todo o resto em doação eu faço isso por doação ontem mesmo eu falava uma pessoa eu não tenho nenhuma intenção de transformar essa rádio numa rádio comercial por exemplo por N razões colocar anúncios breaks vamos ao break comercial enfim não quero não quero tenho várias razões para não querer e uma delas e talvez a principal é para manter isso aqui com a liberdade selvagem de ser o que é sem compromisso com nada nem com ninguém nem com quem ouve sinceramente claro que eu estou aqui de alguma maneira me relacionando contigo mas eu não estou pensando aqui artisticamente plasticamente como fazer uma rádio para agradar os ouvintes e ter mais audiência seria uma rádio diferente eu falaria bem menos eu incluiria outros conteúdos eu mexeria um pouco na programação musical eu sei como fazer mas também não tenho compromisso com isso porque é doação entende? então que a vida seja a doação o grande segredo eu acho da gente caminhar pacificadamente sem cobrança em relação aos outros sem expectativas que tantas vezes nos frustram sem a angústia de tentar ser mais ter mais é transformar o seu caminho a sua vida em doação e isso de maneira prática não tem a ver com a construção de algo eu dei o exemplo meu e da rádio aqui a rádio só é doação porque antes a rádio só é doação a minha vida existe como doação então a rádio é só um derivado disso a doação não é a rádio a rádio poderia ser um meio para eu me promover publicamente a rádio poderia ser um milhão de coisas não necessariamente doação doação é uma dimensão interior dimensão de olhar então a doação se expressa no jeito que você olha para as pessoas no jeito que você vê a vida no jeito que você se posiciona nas demandas de necessidade do próximo necessidade eu não estou falando de dinheiro necessariamente necessidade de atenção necessidade de amor necessidade de presença necessidade de silêncio necessidade de se afastar as necessidades que vão se impondo à medida que você presta atenção no caminho por isso eu insisto tanto nesse ponto que para mim é fundamental que é prestar atenção nós vivemos distraídamente então distraídos como somos pensando no que eu vou ganhar no que eu vou trabalhar no que eu vou fazer no que eu posso fazer de produtivo para o mundo e para a humanidade e para as milhões de pessoas que ouvirão que eu tenho a dizer enquanto isso estiver na minha mente eu perderei as pequenas oportunidades para ser amor no cotidiano onde ninguém vê não precisamos de plateias não precisamos de reconhecimento não as pessoas não se inquietem se as pessoas não te reconhecem como uma pessoa boa e daí você sabe quem é ou pelo menos está aprendendo a saber quem é então isso basta e o resto é consequência então voltando aqui para o nosso querido Marley meu amigo eu adorei a sua mensagem e eu espero que desse nosso contato desse nosso encontro aqui de todos os dias essa dimensão de dádiva de doação da vida seja constante em você seja crescente em você seja presente em você em tudo que você faz tá bom meu amigo tudo de bom obrigado pelo seu carinho aqui fique bem uma mensagem pelo nosso whatsapp 5192461960 eu vou mandar uma foto me apresentando para a web rádio vagalume uma vagalumezinha que gosta muito das mensagens raimara de porangatu em goiás manda um alô para mim na rádio por favor então raimara muito obrigado pela sua foto pelo seu carinho alô para você obrigado tá bom eu vou publicar a sua foto aqui no facebook da rádio para as pessoas te conhecerem aliás eu estou com umas fotos aqui no celular para publicar ontem eu não tive tempo vou tentar hoje acho que depois do programa eu devo conseguir publicá-las inclusive da raimara beijo para você raimara muito obrigado Flávio sucesso você merece todo o respeito pois fala a palavra certa no momento exato diz que não quer ser modelo porém tem uma singularidade em tratar com seus ouvintes e leitores que muitos nem sequer imaginam parabéns continue sendo esse ser iluminado beijos Adélia de Cruz Alta no Rio Grande do Sul muito obrigado querida Adélia Adélia eu nem falei o seu sobrenome aqui porque eu acho que eu devo pronunciar ele de maneira péssima GESFINDE ou algo do tipo mas a sua mensagem me deixa muito feliz muito obrigado tudo de bom para você tá bom Adélia fique bem mais uma questão aqui no nosso Whatsapp daqui a pouco eu vou ler os e-mails tá contato arroba webradivagalume.com quando não conseguimos enxergar a nossa verdadeira essência tudo se torna um eterno mais ou menos a vida é mais ou menos as pessoas ao nosso redor são mais ou menos nós somos um mais ou menos para que isso não se torne uma constante em nossa vida permita se conhecer melhor a cada dia renove-se abrace abrace a vida com amor momentos difíceis dores conflitos e tristezas todos nós temos e vamos sempre vivenciar pois é através das noites escuras se pode enxergar melhor o brilho de cada estrela eu tenho aprendido muito com as suas reflexões Flávio obrigado um lindo dia pra você e vagalumes a Eliane que mandou uma foto aqui também obrigado Eliane vou publicar sua foto no facebook da rádio um beijo pra você obrigado pela sua reflexão aqui tá bom Flávio Vagalumes bom dia ontem eu tive uma durante o dia eu tive uma sensação ruim e até agora não consegui compreender a inquietude que estava em mim poderia comentar a respeito um forte abraço e tudo de bom só vou dar primeiro o nome dela aqui Rafaela no nosso whatsapp Rafaela um milhão de coisas né mas o que eu posso dizer é o seguinte não se alimente dela as vezes a gente se impressiona com as sensações que podem como eu disse ser um milhão de coisas mas que são alimentadas pelo nosso medo pelo nosso pensamento temeroso de que alguma coisa pode acontecer e o nosso pensamento pode realizar muito mais coisas do que a gente imagina então quando bate isso se te bateu isso ou se você está sentindo isso alimente a sua mente o seu coração com coisas melhores com bons pensamentos não se fixe nesse pensamento ruim nessa sensação ruim que você teve e não sabe exatamente o que é pelo contrário independentemente do que seja fixe ou fixe não movimente-se saia da fixidez da sensação mal impressionada né e movimente-se para os bons para os pensamentos bons isso é suficiente para que você dilua esse estado de espírito que pode ser alterado tá bom não dê assim tanta importância para isso um beijo Flávio me diga aqui no nosso whatsapp como uma mãe deve reagir perante a queda de um filho que por covardia e imaturidade não está sabendo enfrentar a vida ele tem 27 anos eu não aguento mais tanta pressão deixo que ele se mate deixo que ele venha aqui na casa onde vivo com meu companheiro e faço uma desgraça na minha vida como faço para cruzar os braços e ver o circo pegar fogo minha querida é o seguinte você não me traz muito detalhes aqui dessa situação do seu filho mas você já fez em outras mensagens uma referência que eu acho significativa nesse contexto que é o fato de seu filho com 27 anos não querer trabalhar e ser sustentado por você quando você me escreveu falando isso eu comentei contigo que o ideal seria que você deixasse muito claro para ele que era necessário voar os filhos precisam voar todos nós precisamos voar e para isso ele como já é um pássaro adulto e não mais um pássaro filhote pode ser empurrado do ninho para que voe é provável que nesse primeiro movimento de sair do ninho ele se debata ele se machuque ele se recuse a bater as asas e caia e lá embaixo ele vai ser obrigado às vezes pelas pressões pelas ameaças enfim a desenvolver a habilidade que está nele o que me parece pelo que você já me disse antes e baseado no pouco que você me contou agora é que o seu filho está te chantageando que ele se mate que isso ou aquilo que ele está te chantageando justamente para que no coração abalado de mãe você mantenha o sustento a ajuda e a proteção que ele aos 27 anos quer que continue no entanto minha querida é por isso que amar não é fácil amar não é só fazer o que a outra pessoa quer isso é fácil o difícil é você fazer o que a outra pessoa precisa mesmo que ela não queira mesmo que ela reclame mesmo que ela se debata e como mãe esse papel é seu então o que que eu faço bom eu imagino e eu parto do princípio que você já conversou com o seu filho já tentou ser aberta e honesta com ele faça isso em amor um parênteses aqui uma conversa de abertura de olhos e firme como deve ser não precisa ser em ódio em discussão em raiva porque isso diminui o peso do que você vai dizer isso torna o negócio muito mais agressivo e muito menos amoroso próximo contundente a contundência de uma palavra é diminuída quando alguém para ser contundente perde a calma a irritação e a angústia diminuem o peso então faça em amor fale em amor e mantenha-se em amor para que você enxergue isso tudo com clareza e faça o que precisa ser feito eu já falei para você antes aqui ajude seu filho se for o caso por um tempo reduzido com um valor menor informe ele que isso tem prazo daqui a pouco tempo daqui a um mês daqui a dois meses não sei você vai arrumar um trabalho como você disse ele não pode trabalhar como lixeiro ele não pode não, ele pode sim ele pode e às vezes é esse o salto que ele precisa para se enxergar como um homem e assumir as responsabilidades dele então ajude o seu filho essa é a missão talvez mais difícil de amor de um pai ou de uma mãe é recusar o que o filho está suplicando e está chantageando mas que não pode ser razão para que você se sequestre tá bom em amor permaneça presente em amor permaneça aberta para ele ainda que por um tempo seja necessário o distanciamento faça tudo isso em amor e não caia nas ameaças e nas enfim naquilo que ele está fazendo para você se prender e para te comover por isso eu digo mantenha-se em amor é fundamental para que você tenha serenidade para enfrentar isso e para ajudá-lo tá um beijo para você fique bem não vou dizer o nome da pessoa para não expor ninguém aqui no nosso deixa eu dar uma olhada aqui uma última mensagem aqui no whatsapp depois vou para o e-mail bom dia Flávio e amigos estou aqui no trabalho acompanhando esse programa maravilhoso beijo ótimo dia a todos Isabel de São Paulo muito obrigado Isabel tudo de bom para você bom trabalho obrigado pela sua mensagem aqui um grande beijo no nosso e-mail contato arroba web radio vagalume ponto com a Maria Rita de Cássia diz o seguinte bom dia para você Flávio e Vagalume vamos que vamos que o mensagem se chama pela manhã está sempre nos ajudando a nos desconstruir desconstruir várias crenças que nos prendiam desde a infância e nos prende até hoje a gente vai se libertando das correntes um abraço para todo mundo e hoje é dia mundial do café vamos saborear o nosso café com reflexão e alegria parabéns para a Érica Espanha pelo aniversário dela muita felicidade alegria saúde liberdade e paz e ser feliz consigo mesmo obrigado Maria eu já tomei o meu café mas já que você insiste eu vou pegar mais um aqui durante o Dura Duran para a gente continuar no Mensagens que chegam pela manhã já já também as mensagens pelo e-mail mais algumas que estão aqui pelo WhatsApp 5192461960 mande a sua também nós temos mais pouco mais de uma hora ainda de programa dá para a gente conversar para a gente caminhar juntos por aqui Dura Duran Camadona aqui no Mensagens que chegam pela manhã eu estava dando uma olhadinha no chat da rádio aqui na página inicial aí o Luciano Sene falou assim não, não foi o Júnior que falou tomara que o Flavinho que é o meu filho um dia continue o trabalho do pai e eu fiquei pensando nisso aqui o Júnior você sabe que eu acho pela personalidade dele pelo jeito que ele é hoje eu acho muito difícil que ele continue ele tem o olhar dele o caminho dele enfim e você sabe que eu acho isso maravilhoso quando eu falava do sentimento de doação isso também deve nascer de uma de uma consciência da nossa desimportância eu vou tentar explicar um pouco melhor essa coisa da desimportância eu não faço o sol nascer eu canto porque o sol está aí e o dia que eu não estiver mais aqui o sol vai continuar né então nada vai mudar se o meu filho continuar ou não continuar fazendo porque as pessoas que me escrevem como essas que eu li hoje por exemplo dizendo ou que gravam o áudio como a Erika gravou dizendo poxa o seu trabalho me ajudou muito me faz enxergar um pouco mais claro que eu fico muito feliz com isso mas eu tenho consciência de que todas as pessoas né que se referem ao meu trabalho tão carinhosamente dizendo isso e projetando ao que eu faço ou acreditando ao que eu faço o seu avanço né eu tenho plena consciência de que essas pessoas todas já avançariam de qualquer maneira estavam prontas então me ouviram e se identificaram né e por isso se movimentaram mas só se movimentaram e só se identificaram que estavam prontas se não aconteceria como acontece tantas e tantas e tantas e tantas vezes e pessoas que me ouvem que veem meus vídeos e tal e que me xingam e que acham que eu sou horrível e que isso tudo é péssimo esse cara vai ler a bíblia vai estudar vai não sei o que enfim acontece porque não estão prontas quem está pronto se encontra independentemente da fresta que abre isso me dá um sentimento de privilégio você entende? porque nesse caso foi aqui numa frestinha que eu abri aqui na rádio mas poderia ser qualquer outra fresta qualquer cocô de pombo que sai na cabeça cai na cabeça poderia inspirá-lo e lhe trazer um monte de insights e não é o cocô de pombo como não sou eu como não é a rádio então diante disso eu não coloco pro meu filho essa responsabilidade sabe e muito menos eu fico suspirando assim perto dele dizendo ah um dia você podia continuar aqui um dia você podia fazer porque isso sobrecarregaria ele na tentativa de suprir um um espaço que sou eu eu sou esse espaço o espaço que ele é é outro espaço e a importância dele na vida no mundo na idade adulta enfim será outra provavelmente isso não quer dizer que será menor né mesmo que não não seja voltada a muita gente como é o meu trabalho mas não é isso que dá significado a importância que nós fazemos ele pode amanhã resolver trabalhar sei lá num escritório fechado mas isso não vai torná-lo menos importante nem o olhar dele menos importante nem as consequências do que ele faz menos importante porque eu falo na rádio então por isso eu mantenho sempre ele com muita liberdade pra ser quem é pra voar pra ser pássaro pra encontrar o céu dele pra fazer o caminho dele agora se ele quiser no futuro fazer a rádio bom, maravilha eu vou ajudá-lo mas é muito importante eu estou dando esse exemplo pessoal partindo do que o Júnior comentou aqui no chat pra que outros pais e outras mães também repensem como conduzem e como lidam com os filhos os filhos não são cópias nossas o meu filho tem o mesmo nome que o meu mas isso não quer dizer que ele deve ser como eu assim como eu também tenho o mesmo nome do meu pai e eu e meu pai somos bastante diferentes em muitas coisas e eu nunca me senti na 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 obrigação enfim de ser o que o meu pai é meu pai é um cara meu pai é advogado meu pai é sempre se interessou em administrar empresa sou empresário consultor de emprego meu irmão num determinado momento foi mais pra esse lado do meu pai eu não eu nunca eu sempre fiz questão de seguir o meu caminho eu nunca gostei desse negócio de empresa de a contabilidade isso eu sou horrível até com a minha vida pessoal eu sou péssimo nesse sentido eu preciso me organizar melhor porque isso não é importante pra mim né eu não valorizo isso então são são características das pessoas repare que muitas vezes pessoas públicas que são admiradas por muita gente é tem filhos problemáticos repare nisso políticos religiosos muitos 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 eu conheço um monte problemáticos porque o filho recebe a carga de ser uma continuação do pai ou da mãe e os filhos não são necessariamente aquilo que nós somos então é importante a gente olhar com respeito e sem o sentimento de que algo está se perdendo né no meu caso especificamente o que vale é esse caminho aqui o que vale é hoje se amanhã a rádio acaba eu tenho pensado muito nesse negócio da internet né que estão falando em cobrar dados de internet em diminuir eu não sei muito bem como ou quando isso vai acontecer no Brasil ou se vai acontecer mas está cada vez mais falando nisso e eu tenho pensado como é que vai ficar a rádio né será que vai dar para fazer a transmissão stream ao vivo todo dia será que as pessoas vão continuar ouvindo como é que vai ser eu não sei pode ser que amanhã a gente não consiga mais né fique tudo muito caro muito difícil não 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 exista mais a possibilidade de comunicar com facilidade pela internet e aí acabou ou se modificou mas valeu né valeu o caminho valeu até aqui nada é perdido tudo tem a sua importância tudo tem o significado tá bom júnior tudo de bom meu amigo um grande abraço para você aqui no nosso e-mail no contato arrobawebradiovagalume.com tem a mensagem aqui dizendo o seguinte ontem eu assisti o filme aquele filme que eu gravei um comentário o ele está de volta né deixa eu tomar meu café aqui se não ficar frio depois gostei muito tanto que desmistificou a imagem horrível que eu tinha do Hitler eu comecei até a gostar dele pois é com toda razão somos facilmente influenciáveis fiquei pensando que o documentário tem sim a conotação de mostrar sobre como se constrói doutrinas e como as pessoas depositam seus anseios em um líder e esses se aproveitam de tal mas eu fiquei aqui comigo pensando com os meus botões tem um lado nesse documentário bem sutil e não tão evidente de que talvez os seus autores tentam desconstruir ou amenizar a imagem ruim de um líder que tanto admiram até hoje e que ficou bem claro através das pessoas no filme você pensou por esse lado? Vivi que nos escreve aqui Vivi é... eu tenho um texto eu vou até ler esse texto aqui porque eu acho que cabe no que você está falando é um texto conhecido meu está no livro Menino que anseia pelo céu que tem a ver com isso e logo na sequência eu vou comentar o que você está dizendo aqui o nome do texto é A Pele de Julieta e o texto diz o seguinte A aproximação gera complexidade A pele macia e sedosa deixa de ser na lente de aumento Saramago dizia que se Romeu tivesse olhos e águia não se apaixonaria por Julieta assustaria com a pele os poros os pelos fugiria paixões dificilmente resistem ao dia a dia No sonho é mais simples a saudade se encarrega dos complementos dos preenchimentos de espaços que aumentam com a familiaridade aproximaram-se e o que era simples complexificou-se a pintura não será compreendida por quem estiver muito perto da tela recue alguns passos faça como o artista e os rabiscos farão sentido as cores clarearão o cenário aparecerá superficialmente coloque um inseto na lupa vai deixar de ser um bichinho escuro inofensivo e virará monstro com olho boca tentáculos um fio de cabelo aproxime-se ao máximo e não saberá o que é porque aproximações geram complexidades como uma família perfeita de perto deixa de ser nenhum tema resiste incólume quando olhamos de perto nenhum milagre nenhum evento fantástico nem Deus nem o amor nem certeza alguma argumentos não resistem teses não se sustentam como absolutas quando analisadas em detalhes porque os nossos absolutos escancaram a nossa fragmentação aproxime-se do que quer que seja e você vai ver outra coisa outros lados outras caras o medo de ver nos mantém distantes não queremos saber tememos o desconhecido e nos acostumamos com a superficialidade a estética os contornos os códigos tudo o que nos alimenta a sensação de controle queremos controle vasculhe as emoções analise o que sente o que pensa o que é aproxime-se e provavelmente vai assustar vai encontrar pontas soltas fios que não se conectam pelo menos não do jeito que imaginava certezas dissolvidas há muito tempo sustentadas por escombros aproxime-se e assustará depois que nos vemos é difícil recuar agora é preciso novas escolhas doloridas santas vezes complexas mas necessárias decidir o que fazer com o que viu ou fingir que não viu a cruel decisão de quem chegou mais perto furou os bloqueios da superficialidade e descobriu a pele sedosa com poros enormes e pelos assustadores se agora que viu se agora que viu Romeu decidir amar Julieta então será eterno então será amor o Vivi eu li esse texto diante do que você comentou em relação ao filme ele está de volta é pelo seguinte você falou assim olha eu até comecei a gostar do Hitler por que que você diz isso? Hitler tem um comercial tinha um comercial quer ver? deixa eu até ver assim enquanto eu falo contigo aqui e vou fazendo essa reflexão eu acho e baixo esse comercial e ele vai ilustrar melhor mas esse comercial é o seguinte é um comercial antigo está no Youtube eu vou colocar no Facebook da rádio onde o locutor diz o seguinte começa dizendo mais ou menos assim ele amava as crianças a taxa de desemprego no país era tanto e quando ele assumiu diminuiu não sei quanto as dificuldades eram assim e ele melhorou assado e não sei o que e a câmera vai abrindo 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 é o comercial da Folha de São Paulo e quando o comercial vai a tela vai abrindo você vê que a pessoa que ele está se referindo é Hitler ele amava os animais ele era sensível ele era artista ele pintava e tal 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 e aí ele fecha o comercial dizendo mais ou menos assim é possível você dizer a verdade somente falando mentiras mais ou menos isso eu estou baixando aqui já vou colocar o áudio para a gente ouvir por quê? porque a nossa pressa em rotular as pessoas com símbolos nós vivemos e nos comunicamos e interpretamos e pensamos a partir de símbolos faz com que a gente acredite que uma figura por exemplo como Hitler seja só maldade eu falei muito sobre isso aqui usando o exemplo de um de um serial killer tem um texto meu que fala especificamente sobre isso que matou acho que 30 mulheres em Goiânia uma coisa assim já faz uns dois anos e esse cara foi preso e a imprensa estava passando um monstro serial killer que dizia com crueldade matei mesmo e aí chegou a mulher a mãe é o melhor dele e a mãe veio emocionada abraçando chorando meu filho e eu dizendo para todo mundo inclusive para mim aquele cara é um monstro mas para a mãe ela não via o monstro ela via o menininho que aos 10 anos chorava na cama e dizia mãe estou com frio estou com sede enfim nós somos muitos o comercial que eu me referi é esse aqui este homem pegou uma nação destruída recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo em seus quatro primeiros anos de governo o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos e reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano este homem adorava música e pintura e quando jovem imaginava seguir a carreira artística é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade por isso é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe Folha de São Paulo o jornal que mais se compra e o que nunca se vende é muito bom esse comercial na voz do Ferreira Martins mas enfim o que eu quero dizer Vivi ilustrando com esse comercial e eu vou colocar repito o comercial na página da rádio no Facebook assim que entrar a próxima música mas é que a nossa tendência em polarizar em rotular alguém como só bom ou só mal faz com que ao identificar naquele que por exemplo nós rotulávamos como só mal ao identificar componentes que não são tão maus assim a gente reverte a polarização do olhar e diz mas então ele era bom e aí a gente vai para o outro lado por isso que eu não gosto dessa briga política hoje onde as pessoas ou algumas pessoas tendem a dizer aquele lá é só mal ou aquele lá é só bom nós somos só bons e aqueles são só maus isso alimenta esse olhar polarizado que nos impede de ver as coisas como são se Romeu visse Julieta de perto além da pele sedosa e do rosto lindo veria os pelos e os poros se tivesse olhos de águia e então teria que decidir apesar dos pesares se ama ou não ama a Julieta se resolvesse então que a Maria seria amor o que eu quero dizer com isso é que a história precisa dos símbolos Hitler é o símbolo do mal desde o fim da segunda guerra Gandhi é o símbolo do bem Mussolini é um símbolo do mal a Madre Teresa de Calcutá é um símbolo do bem mas se nós conhecêssemos a interioridade de todos esses personagens por mais que nós aprovemos ou temos repulsa eu acho que a história deve fazer um parênteses aqui eu não estou diminuindo nenhuma maldade a história deve aprender com por exemplo absurdos como o Holocausto e jamais repetir isso em nenhum nível isso não é justificável de maneira alguma mas eu não estou me referindo a monstruosidade política que o Hitler provocou e não estou tentando também absolvê-lo diante da história eu estou passando por isso para que a gente entenda a partir de uma reflexão mais profunda que ninguém é só bom e ninguém é só mal é os santos dos seus daqui a pouco eu ponho esse áudio também aqui todo mundo já foi santo ou diabo para alguém enxergar as pessoas com a complexidade delas é um desafio e não se apressando em dizer esse é horrível e tudo que tem é mal esse é santo tudo que tem é bom isso nos torna presa fáceis para os enganadores de plantão ou para aqueles que se aproveitam da nossa credulidade adiposam como santos eu vi o dizendo aqui por exemplo um exemplo histórico da amada Teresa de Calcutá ela era uma mulher muito polêmica se você for pesquisar os documentários sobre ela e o que diziam sobre ela inclusive como ela geria os recursos ali das suas entidades assistenciais há muita controvérsia ali inclusive em relação a depressão que ela vivia agora isso não invalida tudo de bom que ela fez isso não invalida tudo de lindo e de entrega que ela fez você entende não? porque a nossa tendência é essa a madre Teresa é uma santa aí eu descubro que ela era uma mulher e que ela tinha erros então ela não é uma santa então ela é uma diaba e assim a gente vai vivendo será melhor se nós aprendermos com esses símbolos do bem e do mal na sociedade e projetarmos isso no nosso cotidiano nas pessoas e em nós e eu sou assim você também potencialmente eu ouviu dizendo isso há Hitlers em mim potencialmente há Ganges em mim eu sou santo e eu sou diabo na interioridade potencialmente e eu posso alimentar um ou outro alimentando o meu lado abre aspas aqui santo isso não quer dizer que o meu lado diabo o meu lado Hitler o meu lado mal morreu está aqui potencialmente falando então eu também sou ambivalência eu também sou contradição então eu posso olhar alguém e reprovar o absurdo como no caso do Hitler um político que jamais deveria voltar e eu acho que o documentário e eu gravei sobre isso no vídeo ele mostra como as pessoas estão com a mente preparadas para que um outro Hitler venha porque e justamente por conta dessa polarização de olhar a nosso no caso do documentário as pessoas dizem o nosso país está vivendo algumas dificuldades a invasão dos imigrantes e tudo mais e o Hitler se conecta com aquele anseio das pessoas e a conexão com esse anseio das pessoas faz com que elas se abram para não enxergá-lo somente pela polarização do mal e ao fazer assim não enxergá-lo somente pela polarização do mal a partir da fresta que se abriu pela conexão de ideais então descambaram para outra polarização então Hitler é bom então Hitler deve ser aceito como nosso governante então as ideias de Hitler são ótimas foi mais ou menos o que aconteceu com o povo da Alemanha quando Hitler chegou ao poder quando ele começou a ser conhecido se colocar ele era visto como ser excêntrico não se levava muito a sério os gestos o jeito mas exatamente como no filme acontece ele foi se conectando com os anseios das pessoas ele foi se conectando pelo sentimento de que a Alemanha poderia ser um lugar melhor e aquele povo que produziu já antes daquela história já tinha produzido tantos filósofos tanta cultura tanta música tanta arte a Alemanha sempre foi o centro de cultura de arte do pensamento grandes filósofos que vieram da Alemanha aquele povo aceitou que um homem como Hitler fizesse o que fez ainda que naquele momento eles não tinham consciência exatamente o que estava acontecendo mas sabiam que havia um totalitarismo ali e mesmo assim aceitaram então isso nos mostra como nós diante dessa dessa tendência de olhar polarizado nos tornamos presas fáceis para elementos como Hitler ou como outros eu pessoalmente vejo isso atualmente na política brasileira eu acho que o discurso petista hoje em dia vai muito nessa direção nós somos bons tudo que nós fazemos é bom e toda maldade que porventura fazemos é culpa dos outros e os outros são maus eu acho muito perigoso isso não absolve ninguém isso não absolve a oposição isso não torna e a gente está vendo isso claramente o governo atual como um governo de não corruptos muito pelo contrário a corrupção está presente em todos os lugares mas eu estou falando de um discurso de um olhar nós eles nós bons eles maus isso é muito perigoso seja na política seja na religião seja lá onde for que a gente tenha a consciência você pode por exemplo já que eu fiz referência ao discurso petista você pode gostar do governo petista você pode gostar do Lula você pode gostar mas não imaginar que isso representa uma espécie de santidade uma espécie de pureza uma espécie de iluminação muito pelo contrário isso por melhor que seja na opinião de muita gente e eu não vou aqui entrar no mérito disso não cabe a mim mas representa nesse conceito nesse contexto um tipo de polarização muito perigosa que dá vazão no caso do Brasil por exemplo a uma expectativa de bolsonaros de malafaias e de outros tipos que ganham com isso por isso que se fala muito no nosso caso aqui no congresso por exemplo o Jean Wyllys elege o Bolsonaro e o Bolsonaro elege o Jean Wyllys que são duas visões polarizadas que se combatem que acusam se acusam motualmente de serem representantes da maldade quando na realidade nenhum dos dois é todos tem o seu olhar a sua visão todos tem coisas boas e coisas ruins eu vejo mais coisas boas no Jean Wyllys do que no Bolsonaro por exemplo não consigo muito ver coisa boa no Bolsonaro no Jean Wyllys eu vejo no entanto eles se opondo ali e brigando e nas suas radicalizações e polarizações alimentam um o outro isso é muito perigoso então a gente está vendo isso em contextos públicos e atuais no Brasil mas também em contextos privados e do nosso caminho é importante que a gente mantenha essa essa perspectiva mais ampla para não depois amar o totalitarista para não aplaudir o assassino ou o ditador ou quem quer que seja todos nós já fomos santos ou o diabo para alguém aliás esse tema que está presente nessa reflexão está presente num texto e num vídeo que eu quero compartilhar agora aqui com você quanto mais enxergo de perto mais complexidade vejo na lente ninguém é totalmente do bem nem do mal não há santos que resistam ao cotidiano aos dias quentes às filas longas às noites sem sonhos ou manhãs de mau humor os maus aqueles que gostamos de apontar e dizer mata mata olhando de perto demonstram traços de humanidade que espantaria a maioria de nós muitos são capazes de cuidar dos filhos do amigo talvez com dedicação e amor contraiando nossa impressão simplista e apressada em dizer é bom ou é mal são santos para os seus examine o branco com a lupa a mais potente que tiver e verá uma mistura de cores isso não há branco aproxime-se do laranja do verde do vermelho do azul e verá que cada uma delas representa a soma de tantas outras um anônimo que cruza seu caminho em uma tarde qualquer ou entre tantos rostos desconhecidos gente que você nunca viu no entanto aproxime-se olhe converse ouça conheça os hábitos e na próxima vez que se cruzarem não será mais um anônimo será o Sebastião conhecido seu assim são as pessoas assim é a vida você jamais conhecerá alguém em sua complexidade de pensamentos jamais será acesso aos poços interiores às sombras aos processos que refletem no corpo no jeito nos atos que não entendemos temos vislumbres sabemos em parte porque tudo o que temos são os avessos o avesso é o lado de fora é a casca a superfície onde a vida é apenas reflexo aproxime um pouco mais veja de perto enxergue os movimentos da vida e se espantará não apenas por conta das inevitáveis descobertas mas sobretudo por enxergar-se sustentamos nossas reputações alimentamos a imagem que a maioria faz seja para o bem seja para o mal mas nada disso resiste quando os filtros dos olhos caem sem preconceito sem nenhum tipo de juízo de valor nenhuma pretensão em saber alguma coisa veremos o outro em outro veremos quem somos somos o outro também pequenas partes de uma coisa só com reflexos de nossas escolhas seja no que chamamos de bem ou de mal nessas partes refletem nossa cegueira nossos medos que se expressam aqui e ali de um jeito ou de outro em gente que você odiaria admitir que apesar dos pesares essencialmente se parece contigo todo diabo é santo para alguém todo santo é ou já foi diabo de modo que só me resta a consciência de que não há santos que resistam ao cotidiano afinal quanto mais enxergo de perto mais complexidade vejo na mente ninguém é totalmente do bem nem do mal somos nós expostos no outro para que não haja outro para que não haja nós mensagens que chegam pela manhã fique à vontade entre nós web rádio vagalume.com as mensagens não param de chegar olha ainda dentro disso que a gente está refletindo aqui uma pergunta no chat da Nina diz o seguinte Flávio então olhando por esse lado que você está comentando aqui isso vale para Suzane Von Richthofen que matou os pais e o caso da Isabela Nardone que foi jogada do prédio em São Paulo como foram casos tão traumáticos que aconteceram vale Nina vale o que a Suzane Von Richthofen e os irmãos Cravinhos fizeram foi horrível foi triste foi trágico a história da Isabela Isabela Nardone também eu me lembro que naquela época eu trabalhava na Band e o quanto isso mobilizar durante um mês inteiro mobilizou o jornalismo inteiro aquilo virou um espetáculo e foi horrível é claro que sim e quando eu olho para o que o casal Nardone fez para Von Richthofen fez quando eu olho para o que Hitler fez eu acho horrível eu tenho nojo eu fico triste eu não entendo como é que são capazes de fazer coisas do tipo eu fico indignado tudo mais no entanto isso não me faz olhar para Suzane Von Richthofen para Isabela para Casal Nardone para o Hitler ou quem quer que seja e dizer nesse só há sombras nesse só há escuridão e esses representam o mal do mundo então eu os usarei como a nossa sociedade faz para projetar sobre eles todas as nossas maldades eu me lembro que na época da Isabela e Nardone Isabela Nardone a imprensa diante do prédio do casal Nardone fazendo uma série de matérias ao vivo e as pessoas atrás indignadas dando tchauzinho para a câmera eu me lembro de um cara vestido de chapolim vendendo algodão doce cartazes a justiça e aí quando a câmera passava eles davam tchauzinho para a câmera então isso vai mostrando como nós precisamos desses símbolos exatamente pelo fato de que nós não nos encaramos a gente tem medo de encarar o potencial de maldade que nos habita e habita você pode não praticar você pode não se identificar ou não se reconhecer como mal mas há sombras em você potencialmente há então justamente por não reconhecer ou por não encarar isso eu prefiro usar os símbolos e projetar sobre os símbolos todos os males meus que eu não reconheço quando eu te aponto e digo você é só mal e eu estou me isentando dessa maldade eu estou implicitamente dizendo e eu sou bom porque eu reconheço o teu mal então a sociedade precisa disso e precisa entre aspas e a mídia de alguma maneira se aproveita disso e faz o seu show e vende as suas notícias e tem mais audiência justamente retroalimentando esse processo que parte do fato de que eu não quero ver a ambivalência que me habita quando eu reconheço que em mim há ambivalência que em mim há sombras e luzes eu vejo os casos como esses da Isabela Nardone do Hitler dos Richthofen e eu fico muito triste eu fico muito chocado eu acho tudo horrível no entanto eu não eu não tenho coragem de apontar para a Suzane von Richthofen para o casal Nardone para o caso aqui do Rio Grande do Sul do médico lá do Bernardo do menino Bernardo que foi outro negócio triste demais horrível demais mas eu não consigo eu não tenho coragem de apontar para o pai do Bernardo que foi acusado dele a madraça de matar o menino e dizer olha neles só a morte neles só a escuridão e eu quero que eles sofram para o resto da vida e vão ser linchados e não sei o que não a justiça vai fazer o seu papel e deve ser feito agora eu não vou me colocar no papel de juiz existencial cósmico de ninguém e o máximo que eu posso fazer olhar para o que eles fizeram e dizer isso é fruto de alguém que está vivendo na escuridão isso é fruto de alguém que está vivendo numa zona horrível de entendimento da vida agora eu sei que assim como em mim há o potencial de mal que eu não alimento eu sei que neles há o potencial de bem que pelo menos naquele contexto não foi alimentado isso me torna não é uma tentativa de ser imparcial ou de não ter opinião ou de ficar em cima do muro a minha opinião é essa a minha opinião é não me polarizar não dizer que é só santo e não dizer que é só diabo isso vale para todo mundo e o dia que acontecer com você e se alguém cometer uma tragédia um assassinato contra você teu filho bom é possível que no momento eu me sinta indignado é possível que a minha vingança que seja punido pode ser mas isso não invalida o fato de que corro contaminado por um sentimento de indignação que é humano e que qualquer um pode ter isso não supera o fato cósmico existencial de que nós somos luz e sombras todos nós o casal Nardone os cravinhos o pai do Bernardo o Hitler e todo mundo e eu e você e todos nós isso só me mobiliza para escolher afinal de contas o que eu quero que prevaleça em mim porque há em mim sombras e luzes o que que eu quero que prevaleça em mim sombras ou luzes você está ouvindo mensagens que chegam pela manhã músicas reflexões conteúdos que propõem mais consciência mensagens que chegam pela manhã fica à vontade entre nós essa é a web rádio vagalume ponto com vamos voltar aqui a mais questões no nosso whatsapp no nosso e-mail nos canais de comunicação da rádio tem uma mensagem de áudio aqui que chegou no nosso whatsapp da alexandra de uberlândia vamos ouvir bom dia flávio como vai bom dia a todos os ouvintes da rádio vagalume então ouvindo com respeito ao seu comentário do que érica falou que realmente você a a despertou eu lembrei de uma vez que eu te escrevi logo que eu te achei né porque foi um achado via youtube juntamente com os vídeos de flávia melissa e eu coloquei até entre aspas que eu ia te apelidar pra mim né de despertador porque isso primeiro porque é pelas manhãs né sempre o horário melhor pra mim é sempre pelas manhãs e é exatamente essa analogia que eu gostaria de colocar aqui você faz exatamente o papel do despertador você cria o barulho dentro de nós interno e o acordar realmente é de cada um porque muitas vezes ouvindo alguns programas aquilo me toca profundamente e outros não tanto por quê? porque tem que ver com a minha identidade com o meu problema com a minha vivência então o seu papel e é um despertador muito requintado viu com som maravilhoso hoje a seleção de músicas está de nota mil e eu só tenho que dizer gratidão e desejar um bom dia tá eu lembrei da analogia resolvi compartilhar um abraço outro obrigado Alexandra tudo de bom pra você muito obrigado pela mensagem e um beijo tá bom o Claudir Santos hoje é dia especial nossa amiga Érica faz aniversário Érica Espanha parabéns Érica desejo que sua caminhada seja repleta de felicidades e realizações abração Flávio o Claudir Santos muito obrigado meu amigo tudo de bom eu sou a Clessi ou melhor a Ceci de Guarulhos sou sua fã Flávio quando der toca James Bunch qualquer um adora todas dele muito obrigado qualquer uma ela diz adoro todas a Ceci obrigado Ceci não sei se vai dar pra tocar hoje mas fica aqui o seu olá o seu registro e o meu carinho e minha gratidão o Cleomar mandou também aqui uma uma flor uma foto aqui muito obrigado Cleomar já estou aqui em reflexão um abraço pra você meu amigo que mais aqui eu estou puxando as mensagens mais antigas que eu fiquei meio em déficit aqui então são mais no começo do programa natureza nos mostrando que devemos ficar em paz mesmo em meio as tribulações da vida Daniel de Mogi das Cruzes manda uma foto aqui de um deixa eu ver o que é isso aqui deixa eu abrir muito bonito de um arco-íris e um raio aqui caindo próximo depois eu publico a foto obrigado meu amigo bom dia Flávio aqui é o o Leonardo ou melhor Leandro o meu irmão chama Leonardo às vezes chamam ele de Leandro e fazem confusão eu fiz agora né de Goiânia ontem a minha esposa Débora escreveu pra você contando o momento difícil que estou passando você disse algo muito importante que eu já tinha em mim e que ficou mais claro a gratidão que tenho já é bem maior que a dor que estou sentindo e a dor vai passar e vai ficar somente a gratidão enorme que tenho por minha mãe grande abraço continue com esse trabalho importante que ajuda pessoas a enxergarem as situações e outro ângulo e por outras frestas o Leandro de Goiânia ela enviou a mensagem estávamos juntos na hora e não me disse nada foi uma grata surpresa estar no momento ouvindo a rádio foi o o Leandro que perdeu a mãe né e a Débora mandou a mensagem comentando isso pedindo pra que eu falasse algo pra ele e eu dizia pra que ele vivesse o luto a dor mas que deixasse depois a dor ser substituída pela gratidão o que fica na gente não é a dor não é o sentimento de perda mas é a gratidão pelo privilégio desse convívio que vocês tiveram fico feliz em saber que você ouviu e que você está melhor meu amigo fique bem tá bom Luciano Sene manda um abraço pra todo mundo aqui eu agradeço Luciano tudo de bom obrigado pela sua constante presença aqui no nosso mensagens que chegam pela manhã bom dia Flávio Vagalumes hoje quando eu acordei o céu estava lindo mas após encheu após esses rastros ou melhor na foto o céu encheu de nuvens não querendo ser conspiracionista é impossível não reparar o que pensa sobre os sham trails desculpa mudar assim de assunto no programa mas isso me deixa inquieta eu não sei o que são os sham trails de qualquer maneira o Jessica que nos manda a mensagem esse rastro que você manda na foto aqui eu imagino que sham trails seja aquela ideia de que aviões jogam coisas de produtos pra mexer na saúde das pessoas tem umas ideias assim eu vou até pesquisar aqui durante a música e eu já comento de qualquer maneira isso que você me mostra aqui chama trilha de condensação os jatos quando estão voando muito alto a temperatura deixa eu só antes de explicar a sham trail é a conspiração sustenta que os rastros deixados por alguns aviões são na verdade agentes químicos ou biológicos deliberadamente pulverizados a grandes altitudes com propósitos desconhecidos do público causando danos à saúde da população é foi o que eu imaginei olha Jessica eu não penso assim o você sabe que quanto mais alto mais frio né a altura onde os aviões voam em cruzeiro mais ou menos é aproximadamente 40 50 graus negativos lá em cima é muito frio no entanto a turbina é quente o jato que sai a propulsão que faz com que o avião voe então aquela diferença da temperatura quente da turbina com o ar gelado lá de cima cria aquele rastro que é semelhante ao bafo que você faz no dia frio com a boca não sai aquele a fumaça é a mesma coisa só que potencializado pelo frio lá de cima e pelo quente da turbina isso cria uma trilha se chama trilha de condensação então você me mostra que várias trilhas no céu que são rotas aviões passaram por esse ponto e deixaram as suas trilhas as pessoas não seriam capazes de dispersar produtos químicos no ar não eu acho que as pessoas seriam capazes no entanto viver nessa angústia não ajuda muito eu acho que se há um plano para diminuir a população também não acho impossível que isso seja real há outras maneiras de se fazer isso do que evidenciando a trilha com produtos químicos na cabeça de todo mundo eu acho até bonito eu quando vejo trilha de condensação no céu eu acho muito legal eu gosto de ver o rastro deixado pelos aviões tá bom Jéssica um beijo para você fiquei feliz em receber sua mensagem aqui bom dia Flávio Vagalô Miserica Espanha feliz aniversário tudo de bom para você obrigado a Flávio pelas mensagens que nos fazem refletir e temos mais liberdade consciência de sermos nós mesmos é a Júnia que manda aqui no nosso WhatsApp obrigado Júnia o nosso querido Adam Astor de Jiparaná em Rondônia ele manda uma foto aqui que legal ele e a deve ser a esposa né eu e a Edna ouvindo a rádio temos aprendido muito com suas mensagens o meu filho Vinícius 21 anos também gosta muito parabéns a Érica pelo aniversário grande abraço a todos em relação aos filhos eu nunca interferi nas escolhas do Vinícius nós temos duas pizzarias e ele não tem nenhum interesse pelas empresas por outro lado é muito dedicado aos estudos da aula de inglês e está fazendo direito não é vaidoso em relação a essas coisas ainda bem se dependesse de mim eu acho que cometeria alguns exageros ele é filho único e nós estamos e nós já entendemos e aceitamos que deve ser ser o senhor do seu destino deve usar o seu livre arbítrio é o que o nosso querido Damastor diz obrigado meu amigo se você me autorizar eu vou publicar a foto de você e sua esposa no Facebook da rádio e em relação aos filhos dê liberdade mesmo aliás a nossa função é ajudá-los estarmos próximos é sermos apoio para as escolhas e para os caminhos que eles escolherem deixando sim que eles descubram os seus caminhos e sejam livres o Damastor autoriza aqui pelo WhatsApp a publicação da foto obrigado meu amigo então é o seguinte eu vou tocar mais uma música provavelmente a última de hoje e aí eu volto com os últimos recados do WhatsApp do e-mail e do chat também já já continue aqui no mensagens que chegam pela manhã esta é a web rádio vagalume.com ainda sobre as trilhas que os aviões deixam no céu a Jéssica levantou a possibilidade de shame trails que é a teoria de que isso são produtos químicos deixados para de alguma maneira interferir experimentos enfim a Jéssica me trouxe mais algumas informações aqui no WhatsApp e eu estava dizendo a ela o que eu penso hoje é isso eu já vi alguns comentários em relação a essa possibilidade eu não acho que o ser humano não seja capaz de coisas assim mas como um cara de aviação eu vejo a trilha de condensação dos voos dessa maneira eu falei para a Jéssica olha Jéssica eu vou me informar melhor e caso eu encontre algo que me pareça mais do que teoria da conspiração eu direi aqui no entanto hoje é o que eu penso e aí a Ana Maria perguntou assim desculpa não ficou muito claro para mim eu gostaria de saber se aqueles aviões que deixam raços no céu são voos comerciais ou não uma curiosidade antiga e hoje surgiu a oportunidade Ana tanto faz pode ser comercial ou não na realidade é um fenômeno de diferença térmica de temperatura muito frio lá em cima e turbina quente o ar em determinadas alturas é absolutamente gelado a cada eu não me lembro agora acho que a cada dois mil pés ou cada mil pés é um grau a menos então se os aviões comerciais ou os aviões a jato pressurizados vão na média de onze mil doze mil metros de altura equivale a trinta e tantos trinta e três trinta e cinco às vezes trinta e oito mil pés em voo cruzeiro então nessa altitude o ar é muito gelado né a gente não tanto é que os aviões para voarem nessa altura precisam ser pressurizados o nosso corpo não resistiria não só a temperatura mas a falta de ar mesmo o ar é rarefeito ali não há oxigênio então se naquela altura por exemplo o avião alguém abre a porta do avião uma tragédia acontece as máscaras de oxigênio caem as pessoas precisam respirar o ar artificial e o piloto vai ter que mergulhar o avião para uma atitude mais baixa onde sim o ar se torna mais adequado para a gente então nessa altura não importa se é um avião comercial ou se é um avião militar enfim a diferença térmica entre turbinas produz o rastro né isso é é fato aquela trilha quando você vê é porque o avião está muito alto e é um avião a jato agora se algumas pessoas usam isso ou se alguns experimentos enfim para interferir aí eu pessoalmente não me apresso em afirmar também não nego eu não sei eu vou ler melhor sobre isso e vou ter a minha opinião mas independentemente disso há esse fenômeno da trilha de condensação tá bom deixa eu ver aqui mais no nosso whatsapp Flávio eu leio essa frase de Hitler como um cristão não tenho direito de permitir-me a ser enganado mas eu tenho o dever de ser um lutador da verdade e da justiça essa frase é do Hitler quem nos diz é o nosso querido Tiago de Luxemburgo mais atual do que nunca infelizmente ele diz pois é Tiago se você sentasse com Hitler ou com as pessoas próximas a ele e dissesse Hitler você é mal ele diria não eu estou fazendo um bem isso é difícil isso é complicado mas é necessário as pessoas sempre vão tentar encontrar justificativas porque em nós não há aceitação da maldade por isso eu estava dizendo agora há pouco que é fundamental que a gente reconheça essa ambivalência que faz parte de todos porque se eu nego isso em mim se eu não reconheço que em mim a maldade é impotencial eu não vou conseguir enxergar nos outros então aquele que de alguma maneira fizer maldade para mim será interpretado como símbolo absoluto do mal assim como o outro que fizer algo de grandioso abre aspas de bondade será interpretado como símbolo do bem e nenhum de nós é símbolo do bem ou do mal a gente pode culturalmente projetar esse simbolismo às pessoas mas tanto eu quanto você quanto Hitler ou quanto quem quer que seja carrega potencialmente dentro luz e trevas sombras e iluminação e aí depende do que você vai alimentar Hitler provavelmente iluminou muito mais as sombras que havia nele no entanto ele tinha luzes também tomara que eu e você no nosso caminho alimentemos muito mais a luz mas isso não quer dizer que não há sombras na gente esse reconhecimento deve ser individual tá bom Tiago você recebeu os livros meu amigo eu mandei pelo seu e-mail que você me pediu os pdfs tomara que você tenha recebido tudo de bom para você e que te faça bem mais uma mensagem aqui no nosso whatsapp diz o seguinte uma foto da lua lua que ilumina a escuridão de um dia que se torna noite lua que me ensina que em onde tiver escuridão também haverá fragmentos de luz não somos seres completos de escuridão como também não somos completos de luz lua iluminação para todos que seja rico ou pobre negro ou branco homem ou mulher crentes ou incrédulos lua sua beleza que nos ilumina sem acepção de pessoas classe, filosofia ideologia, gêneros humilde lua quero olhar para você e aprender o que você tem a me ensinar e iluminar o meu caminho com amor e gratidão sabendo também da escuridão que há em mim a ambivalência que você fala cabe também no término de um dia e que vem a lua pergunta deixa eu ver o nome de quem escreveu aqui Paulo Augusto Belarmino dos Reis Paulo, muito obrigado e é aliás, você vê esse 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 contexto que você exemplificou eu acho muito legal né é o a dadivosidade da natureza a generosidade do sol da lua do oxigênio que está presente para todos né não há os merecedores ou os não merecedores um símbolo de maldade da nossa cultura pode aproveitar um banho de sol e achar isso maravilhoso um cara que está preso por um crime hediondo num determinado momento ele vai aproveitar o banho de sol e o sol não se recusará a banhá-lo e o bem estar que potencialmente vive no corpo dele de prazer de alegria de estar se expondo à luz do sol será perceptível porque isso está nele né isso está na gente eu não estou com isso dizendo e é claro que a nossa mente condicionada se apressa a interpretar dessa maneira eu não estou com isso tentando diminuir né as maldades e as tragédias históricas que a gente infelizmente acaba percebendo não estou diminuindo muito pelo contrário eu acho que a história evolui a partir do aprendizado de contextos como por exemplo houve no holocausto como houve por exemplo na ditadura militar no Brasil como houve em outros casos né mas isso não faz com que as pessoas que de alguma maneira provocaram esses movimentos trágicos históricos sejam somente representantes da maldade né então eu só consigo reconhecer isso quando eu reconheço isso em mim é por isso que eu vivo dizendo que a chave está em nós tudo cura quando cura na gente quando eu olho pra mim quando eu entendo em mim está aqui está aqui se não eu vou viver como folha ao vento levada para todos os lados e conectada a todos os discursos a todas as propostas a todos os cantos de sereia que de alguma maneira tentem suscitar em mim uma identificação então Hitler virá como no filme que a gente comentou aqui ele está de volta e dirá olha o país está difícil a televisão é uma porcaria tudo que passa na televisão é horrível e eu vou dizer é verdade então se é verdade Hitler é bom Hitler hi Hitler você entende não não dá né obrigado Paulo fique bem meu amigo Flávio ah bom aqui a história do Hitler que eu já li é o do nosso querido Thiago confirmando que recebeu os livros muito obrigado meu amigo a Jéssica traz alguns comentários a mais aqui em relação a tal trilha de condensação né que ela chamou de chemtrail ela diz o seguinte é se puder dar uma pesquisada não sei qual a real função disso mas se você começar a reparar verá que é o dia muda que a geoengenharia do clima é um fato inclusive já foi utilizado como arma de guerra eu sei que não se interessa muito com esses assuntos mas tem coisas que percebemos quando olhamos para o céu existe o HAARP que é o antigo projeto de Tesla e pode ter a ver com isso eu fico feliz que você esteja aberto a isso e por ser da aviação talvez saiba algo mais se estiverem de fato manipulando o clima devemos ficar ligados eu penso o mais triste é que o dia agora está dessa maneira ela manda o dia deixa eu ver aqui deixa eu abrir a foto levemente nublado ali sempre muda após os rastros de qualquer jeito eu fico feliz de estar por aqui Jéssica muito obrigado eu vou ler sim vou estudar de qualquer maneira Jéssica os rastros acontecem todos os dias os aviões estão passando pelo céu todos os dias não há um dia pode ser que você repare um dia ou em algum dia você veja mais ou veja menos mas se onde você está pelo que você me mostrou é uma rota é uma aerovia ali no céu há estradas elas têm direcionamentos e altitudes diferentes mas os aviões não voam assim a esmo eles vão seguindo uma rota uma estrada uma aerovia no céu provavelmente onde você está seja uma aerovia então é natural que os rastros aconteçam quando eu não estou dizendo que não é o que você está dizendo no entanto quando a gente acredita demais que seja tudo conspirará para confirmar aquilo que nós acreditamos eu repito não acho que o ser humano não seja capaz de coisas desse tipo eu admito claro eu reconheço que armas de guerra já foram utilizadas e mais pessoalmente eu acho que hoje existe uma tecnologia que supera essa dos produtos químicos que os exércitos têm que as espionagens de governos têm que é muito maior do que a gente pode imaginar hoje por exemplo nós sabemos que os celulares são espiões infiltrados na casa de todos qualquer o governo por exemplo os governos poderosos e as espionagens poderosas têm acesso fácil ao teu celular a tua câmera ao teu áudio ao teu computador você está sendo vista observada se quiserem o tempo todo manipulações químicas também é que eu não entro muito em polêmicas aqui mas eu tenho alguns conselhos em relação a isso também que eu prefiro não alardear por não ter certeza também e para não gerar esse clima de desconfiança que pode transcender coisas que de repente não são né então mas de qualquer maneira isso não invalida esses fenômenos e eu quero depois ler um pouco mais sobre isso enfim deixa eu ver aqui tem mais uma opinião sobre a questão dos chemtrails aqui bom dia Flávio eu já pesquisei o suficiente para ver que existe chemtrails especialmente nos Estados Unidos e Europa onde os rastros excedem demais simples rotas de aviões fechando totalmente os céus não tem como ser só rota é demais tem fotos de satélite inclusive também existem movimentos de civis que não são os malucos que querem transformá-los com um rótulo de teoria da conspiração e gente séria que comprovaram a existência desses produtos químicos em um grande excesso nas águas no ar e em geleiras onde jamais poderia existir principalmente alumínio concordo com a Jéssica beijos é o que nos diz a nossa querida Simone pois é Simone é o que eu estou dizendo eu não sou eu não eu não sou ingênuo nesse sentido eu não acho que os homens não sejam capazes de coisas do tipo como eu disse eu acho que há coisas piores ainda sendo feitas agora isso também não deve fazer com que todo o avião que passa toda trilha de condensação que acontece gere em nós alarde né angústia porque nem sempre é se é que em alguns casos seja eu vejo por exemplo não estou obviamente questionando a sua pesquisa e a sua leitura mas acho que é um dado para a gente refletir a nossa a nossa tendência em alarmarmos né ou em projetarmos em coisas que são possíveis teorias maiores do que os fatos repito não com isso estou dizendo que não seja eu não sei eu não sei eu preciso ler eu preciso saber um pouco mais sobre isso vou pesquisar pode ser que seja né mas sendo ou não sendo o que eu queria tocar aqui é que eu acho que nada justifica a nossa adesão a angústia a nossa adesão ao medo a nossa adesão na condição de de atacados né ou de espionados ou de expostos como muitas vezes infelizmente a própria tecnologia e os interesses financeiros comerciais enfim vão promovendo ao ponto de a gente viver numa eterna teoria da conspiração eu acho que isso dificulta inclusive a nossa condição pessoal de caminhar em paz eu não estou dizendo aqui em viver aria nado eu mesmo estou dizendo eu tenho as minhas crenças nesse sentido mas eu não transformo isso num tema num tema de diálogo num tema de de posicionamento diante da vida porque isso adoece sabe adoece as pessoas devem se posicionar os governos devem se posicionar coisas como essa devem ser denunciadas eu acho que sim no entanto que isso não seja o tema da minha vida e é nesse ponto não estou dizendo que ao acreditar nisso necessariamente seja mas pode se tornar e é nesse ponto que eu queria encerrar o nosso encontro de hoje há muitas razões de várias naturezas inclusive essas que a gente está falando aqui para que nós olhamos para a vida olhamos para a vida e enxergamos a vida com tristeza basta você olhar para o interesse para o coração dos que manipulam dos que dominam dos governos de quem cuida do sistema financeiro do mundo e você vai ver explicações para injustiças para mortes para doenças que são artificialmente provocadas tantas vezes para a postura da indústria farmacêutica que é uma que eu vejo com muita desconfiança em muitos sentidos e o vínculo que as indústrias farmacêuticas criam com os governos se beneficiando por exemplo com algumas vacinas e aí vai então há muitas razões para que a gente veja os homens e a vida com muita dor e com muito sentimento eu sei disso no entanto é uma escolha não transformar isso em tema do meu caminho e da minha vida para que eu não veja a vida inteira assim cabe a mim apesar dos pesares construir um olhar por mais difícil que seja de conexão de vínculo e de gratidão você sabe por que? não para ser politicamente correto não para apesar da destruição do mundo sair com uma faixa dizendo paz e amor hoje é dia do abraço não é isso mas é porque se a gente quiser reverter esse processo além obviamente de posicionamentos contundentes e manifestações e de denúncias mas que tudo aconteça nesse terreno que somos nós como eu comecei o programa de hoje falando sobre esse lugar que somos que seja construído e edificado em consciência e em paz em paz e dessa paz as atitudes contundentes necessárias e eficazes nascem mas que a gente construa isso no nosso olhar e no nosso caminho todos os dias e nas oportunidades que nós temos e a vida nos está cotidianamente para que seja assim tá bom? um beijo para todo mundo fique bem amanhã é feriado então vou descansar não vou fazer o programa ao vivo mas vai ter uma reprise escolhida a dedo aqui espero que você esteja aqui na rádio um grande beijo e esse programa será reprisado hoje às três da tarde às oito da noite e às três da manhã meia noite tem mais uma edição alternativa do mensagens que chegam pela manhã e durante agora a programação músicas e muito conteúdo para que você fique bem reflexões partes do programa e tudo mais até a próxima se cuida você ouviu mensagens que chegam pela manhã insights músicas interatividade conteúdos que propõem mais consciência mensagens que chegam pela manhã www.webradiovagalume.com comunicação espiritualidade e gente rádio vagalume